Sabe, Deus, Ele, tudo o que promete, Ele tem Pra mim tudo é tanto desejo Pôde me casar, como de tanta dor De tanta tristeza que a gente tem passado De um bom líder Destruído não tem dobro Deus tem-me realmente mostrado que a obra dEle não é minha Que o novo tempo da minha gestão será E todas as pessoas que Deus te trouxe São pessoas talentosas do Senhor Sabe, gente, pergunte-se também Se você não se torna E eu quero agradecer a Deus Porque esse é o presente de Deus no meu Senhor E o Senhor me ajuda a cuidar de cada um O Senhor me agente O Senhor me capacite O Senhor me ouviu, Pai Trazer de nós uma família Em nome de Jesus Eu preciso atirar nesse momento E o Senhor é para cada um Obrigado pela vida do Afonso Esse jovem que o Senhor me ensinou a amar Eu quero entregar esse casal Que veio de longe Para sobrar o conosco Eu quero que o Senhor me agente sobre a vida do Deus E o Senhor me enxerga Eu quero entregar esses jovens diante de ti Que o Senhor, a partir de hoje Na vida desses jovens O Senhor venha trazer bênçãos e medidas E na vida dessa missionária, Senhor O Senhor venha estender as tuas mãos fortes e poderosas Trazem com o Senhor A manifestação dos teus milagres na vida dela Trazendo a existência das coisas que ainda não existem E essa vida, Senhor Acorda que o seu esposo estará conosco Porque pela fé ele já está conosco Ele vai nos visitar E a pena só está determinada o tempo certo Mas em breve Estaremos juntos Glória a Deus A tua filha, a sua família que vivemos O seu esposo, a sua filhinha Mais um cozinheiro Mais uma abençoada Mais uma boleira Amém Glória a Deus Abençoa a tua filha, Senhor Abençoa a sua esposa, a sua filhinha Nós queremos ver essa família De glória e glória De vitória e vitória Aleluia Abençoa essa jovem Ai, de um pequeno, é de um pequeno Toma que eu adoro a dor, Senhor Hoje me mostrou o quanto é adorador, Senhor Que essa unção está sobre a vida Que a Deus se estrela por uma eternidade E que quem está chegando até hoje Receba esta unção de adorador para a glória e o amor Recebe, Senhor Abençoa a sua imagem, por forma especial Essa jovem que nós aprendemos a amar Que o Senhor fez uma linda obra No primeiro dia ela já queria ir embora Agora ela nunca mais vai Amém Após o Espírito dos seus livros Porque ela é amada, Senhor Essa é a questão da vida, Senhor Também repressora a dor E que hoje também Deus Mostra o mesmo talento Corvando para ti Abençoe a três fortes para ele E a tua pequena, Senhor E a tua pequena, Senhor Que dessa vez O pulmão foge Poderoso Tirou ela de trás E ligou Aleluia E a três Direita Subiando para baixo Renunciou Sua vida, Senhor Para viver a tua vida, Jesus Por isso, meu Deus Uma Aleluia, Senhor Cobre ela com teu ser Que dá vitória em tudo Em nome de Jesus Cristo Amém